Fala aí, família! Tranquilo, rapaziada? Tio Ovenari trazendo mais um resumo aí da nossa live E, galera, seguinte, nessa live aqui, eu e o Britão estávamos aí perto de deslogar, né, lá em Airfield, na base de Vibor e a gente já estava com mais de 7 horas aí em live, né, e a gente não tinha encontrado nenhum PVP e foi quando a gente se deparou aí com este prédio, né, e lá tinha uma base a gente foi dar uma olhada, galera, e acabou saindo um PVP bem da hora aí com um finalzinho aí bem emocionante, tá? Então dê uma olhadinha aí, galera, no vídeo, não esquece de deixar o seu like deixar o seu comentário também e, claro, galera, não esquece de seguir o tio lá na Trovo pra vocês assistirem as lives onde eu faço live e também na Twitch Então bora pra play! Tem caminhão aí, você viu? Tem caminhão aí, você viu? O que é isso? Ele não corta esse feliz Eu consigo cair nesse caminhão Eu vou cair nesse caminhão, tio Ih, tu tem play aqui É, você é em cima? É Eu já ia te matar Eu não falei pra você que eu ia subir, tio? Mas não, achei que você ia subir pra ficar nessa posição aí Onde? Você tá onde? Não, tu não pede aí do lado Eu vou entrar nesse caminhão aqui Entra Se tiver coisa boa, depois nós pegamos e só desloga Tem retalho aqui em cima E a porta tá trancada Não, o caminhão tá entendo aqui, mãe Você tá matando ali? Não Não, eu tô estalando a porta aqui Tem um cara ali, tio Aonde? Do lado de fora Do lado de fora Por onde nós vem? É Você já deslogou, não? Não 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 Tô vendo ele lá Você abriu a porta? Não, não abri Ó, tem um cara ali apanhando zumbi, ó Eu tô paradinho, tio Nossa, é um clã muito grande Lá dentro da mata tá cheio de cara, Brito É? Aham Então é o dono dessa... Tô vendo um ali Até agora eu só vi um Ó lá, ele correndo com zumbi pra dentro do mato Não, tem alguém aqui perto Não pode ser só zumbi Ó um cara se curando, é você? Hã? Você que tá se curando, se empaixando Não Não Eu tô paradinho Tudo que eu vou fazer eu vou falar pra vocês Não se preocupe não Aqui onde eu tô É a base Tá cheio de cara aqui Ele entrou junto com você? Abriu uma porta, tio Minha do meu controle tá fraca Ele saiu, né? Ó tem um Boa O cara que tava lá fora Que você viu ele? Aham Tá vendo que tem coisa se batendo lá Eu tô escutando só o zumbi Tô escutando muito zumbi Abriu a porta de novo Eu que abri Ah Tem um cara lá no mato Eu tô vendo ele lá Ali no monte de madeira E tem um aqui dentro É um clã grande isso aqui Não, ó Ó Se mexendo Hã? Eu tô do lado do caminhão Do lado de fora Sim Então é você aqui debaixo de mim Se mexendo Ó Eu tô parado Você tá aqui mexendo ainda? Eu tô Porque eu tô Estreifando o cara que tá lá fora 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 Tá louco? Não sei Eu sei que o cara vem aqui É você entrou? Subiu? Você subiu que eu entrou? Não, não, não O cara tá subindo Subindo? Ah, esse cara jogou granada em mim Putz, tá merda O cara tá no telhado? O cara tá em cima, tio O cara que eu tava lutando O cara que eu tava lutando Esse cara tá no telhado Esse cara não morre não? Esse cara não morre não? Alguém matou ele? O zumbi! O que é isso ai zumbi? O que é que eu vou fazer dele? Vou ter que recarregar minha arma. Puta merda, viu? Olha, não tenho bala, não tenho nada. Oh, vida de cão! E esse cara não tem nada. Estou lá no meio da mato também, eu não vejo ele. É, Brito, não tem como eu ir lá no seu... Ele me pega entrando e saindo lá no seu corpo, vai por mim. E eu só com 20 balas? Não, você só tinha que entrar. Olha, gente, eu vou entrar para não perder a amizade. Olha, que fique bem claro, isso é suicídio assistido. Olha, vou lá. Vou lá, vou lá porque eu sou muito amigo do Brito. Onde está seu corpo? Aqui no caminhão. Onde está? Está aqui? Olha. Olha. Acabou a brincadeira, fim da live. Falei para vocês. Falei para vocês, o cara está marcando a porta. Mas o cara te atirou de onde? Ele estava marcando a porta. Na hora que eu saía, ele já me levou. Não faço nem ideia de onde esse cara está também. Então, é isso que eu estou falando. Onde que esse cara está? Foi para não perder a amizade. Ainda eu sabia. Tio, te amo, tio. Bom, galera, então voltando aqui para mim comentar para vocês esse finalzinho aí de live. O que aconteceu foi o seguinte, galera. Eu não sabia no momento da live aonde a posição que o play ia estar, né? Eu achei que ia ter um play aqui nessa matinha aí do fundo, bem essa aí do fundo. Achei que ia ter um play aí e não quis correr para lá justamente porque eu tinha visto muita movimentação lá antes e achei que ia ter um play lá me esperando, né? Mas aí eu dei azar porque os zumbis ficaram aí me atacando e eu fiquei correndo, vendo se eu localizava alguma movimentação de player. Aí os zumbis me rasgou e falei, bom, vou correr, né? Aí quando eu cheguei aqui, galera, nesse ponto eu levei o primeiro tiro e aí eu caí. E eu fiquei pensando, mano, aonde está esse cara, velho? Não tem como esse cara estar atrás de mim porque eu tinha acabado de olhar por tudo quanto era lugar e não tinha visto ninguém. Mas na verdade, galera, o play estava dentro do galpão, tá? O que aconteceu foi que ele me atirou pela janela e a gente já vai ver aí exatamente a janela que ele me atirou, né? Então quando eu acordei, eu levei o segundo tiro. Aquelas janelas ali que eu estou olhando para a direção delas ali onde tem uma espécie de ar condicionado ali, galera. Ele estava ali, lá dentro. E aí ele me deu o segundo tiro e acabou me finalizando aí, acabando com a nossa brincadeira. Foi muito legal, galera, essa gameplay aí, essa livezinha. Queria convidar para vocês para seguir o T-Over lá na Trova e na Twitch também para vocês não perderem as nossas lives diariamente. Valeu todo mundo que curtiu o vídeo. Deixe seu comentário, seu like, se inscreva no canal. Falou, valeu, forte abraço. Valeu, Britão, por ter jogado comigo e até a próxima. Fui!